Algo curioso quando eu te encontrei, eu também estava afim Tudo que rolou foi legal e demais, mas ninguém pode saber Guardo todas as nossas fotos para não te esquecer, dá vontade de ligar e pedir um pouco mais Não conte para ninguém, nós vamos muito além, foi só por uma vez Amor de verão, sei Você me fez até aviançar, quase que eu pensei até em casa Mas não trocamos nenhum WhatsApp, não foi nada mais E o amor de verão, sei Quando eu te vi, eu já sabia que algo poderia rolar Deixa a emoção conduzir e levar, deu no que deu no final Guardo todas as nossas fotos para não te esquecer, dá vontade de ligar e pedir um pouco mais Não conte para ninguém, nós vamos muito além, foi só por uma vez Amor de verão, sei Você me fez até aviançar, quase que eu pensei até em casa Mas não trocamos nenhum WhatsApp, não foi nada mais Que o amor de verão, sei Que o amor de verão, sei Você me fez até aviançar, não foi nada mais Que o amor de verão, sei Guardo todas as nossas fotos para não te esquecer, dá vontade de ligar e pedir um pouco mais Você me fez até aviançar, quase que eu pensei até em casa Mas não trocamos nenhum WhatsApp, não foi nada mais Que o amor de verão, sei Você me fez até aviançar, quase que eu pensei até em casa Não trocamos nenhum WhatsApp, não foi nada mais Que o amor de verão, sei Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!